E aí, você sabe como lançar ou vender uma opção pelo home broker da sua corretora e ganhar um dinheiro mensalmente por esse tipo de operação? Se você quer saber isso na prática, no passo a passo de como faz isso, fica com o vídeo. E o primeiro passo que você precisa dar é criar a conta em uma corretora. Se você quer saber como criar a conta em uma corretora, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você criar. Depois de criada a conta na corretora, eu vou mostrar como que faz o passo a passo. Então fica com o vídeo! Bom, então antes de mais nada, eu queria começar o vídeo aqui mostrando pra vocês essa tabela que mostra em relação às opções com vencimento no mês de setembro, quanto que elas vão pagar em porcentagem de prêmio. Então a primeira opção, o primeiro ativo com opção que a gente tem que vai pagar 13% de dividendos é a Americanas. Depois a gente segue com o Cielo pagando 6%. Então a Americanas esse mês de setembro vai estar pagando dividendos aí, é prêmio, né? Com opções muito alto. Bom, então eu vou estar vendendo essas opções com Americanas que estão pagando 13% em prêmio. E eu vou vender também opções de Vale. Vale que não está pagando tanto comparado a Americanas, porém ela está num ponto que eu acredite que ela não vai descer, ela não vai cair muito mais. Então eu vou vender opções de venda e vou ser obrigado a comprar a Vale num preço pré-estabelecido que eu vou mostrar no vídeo pra vocês. Então eu vou fazer com Americanas a operação e com Vale. Então fica com o vídeo! Bom, então ontem que foi dia 29 de agosto, eu vendi opções de compra da Americanas apostando que até a data de vencimento ela não passaria do preço strike que era R$19,81. Então depois que eu faço a venda, eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, eu recebo imediatamente ali um prêmio de R$80,00 por lote de opção que eu vendo. Então vendendo essa opção de compra, a pessoa que compra esse direito, ela tem o direito de comprar a R$19,81 as ações da Americanas na data de vencimento. Eu, se a Americanas passar de R$19,81 em 14 dias úteis, eu vou ser obrigado a vender o ativo pra pessoa a R$19,81. Então pra mim é vantajoso que a Americanas fique abaixo de R$19,81 e eu receba o prêmio aqui por estar vendendo essas opções. Então ali a cada 100 opções que eu vendia, eu recebia um prêmio ali de R$80,00 e aumentando ali pra quantidade de R$1.000,00 eu recebia um montante na hora vendendo essas opções de R$800,00. Então basicamente eu apostando que até a data com, até dia 16 de setembro, a data com não, a data de vencimento, eu não seria executado nessa operação. A Americanas não passaria de R$19,81 e eu não seria obrigado a vender o ativo nesse preço. Então vamos aqui ó, eu cliquei em ok, eu já fui executado, eu tinha sido executado ali num preço médio de R$0,76 por opção que eu vendi e eu recebi esse dinheiro na hora. Então agora vamos pra Vale. Bom, então hoje é dia 30 do 8, 30 de agosto, eu vou vender opções de venda da Vale, hoje ela tá caindo 2,84%, o minério de ferro tá caindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela atingiu uma mínima aí em um ano de 62 e ela tá perto dessa mínima. Eu não acredito que ela passe muito desse ponto, o minério de ferro já tá muito descontado, ele tá cotado aqui hoje a R$98,00, ele já tá numa mínima aqui ó, ele já bateu R$92,00, ele tá abaixo, tá barato. E a Vale com certeza acompanha o preço do minério de ferro e ela tá caindo hoje ali 2,80%. Bom, e o que eu vou tá fazendo hoje é basicamente vender essas opções de venda e eu crio uma obrigação de comprar o ativo pelo preço pré-estabelecido, né, pelo strike, quando eu vendo uma put, quando eu vendo uma opção de venda. Então, pra quem eu tô vendendo esse direito, a pessoa vai ter o direito de vender o ativo no preço e eu vou ser obrigado a comprar dela por aquele preço. Então, vamos pegar um exemplo aqui ó, essa Vale, vale o 604, o strike dela é R$57,15, esse é o strike, é o preço pré-estabelecido. Então, a pessoa que comprar essa opção vai poder vender o ativo, vai poder vender a Vale a R$57,15. Um detalhe que as opções só trabalham em lotes, então você só pode comprar ou vender de 100 em 100. Então, se você compra um lote de 100 ali, você vai poder vender a R$57,15 sem ações da Vale na data de vencimento. Isso vai ser bom pra você? Depende. Se a Vale cair pra baixo de R$57,00 até a data de vencimento, vai ser legal pra você, você vai exercer o direito. Então, como eu tô vendendo essas opções, eu vou ser obrigado a vender o ativo nesse preço aqui a R$57,15. Então, pra mim, o que é bom? Pra mim, é bom que o ativo, a Vale, fique acima desse preço, porque eu não vou querer comprar alguma coisa que vai estar acima. Por exemplo, a Vale passou esses 13 dias úteis, que é a data de vencimento, ela tá cotada a R$55,00. Como é um preço abaixo de R$57,00, a pessoa vai querer vender a Vale lá em cima e eu vou ser obrigado a comprar dela a quantidade que eu vou estar vendendo. O que eu ganho em troca por estar vendendo essa opção, esse direito pra pessoa? Eu vou ganhar 0,40 centavos por opção que eu vender. Então, se eu vender um lote de 100 opções, eu vou ganhar R$40,00 por lote de opção de Vale que eu vender por essa opção. Então, pra quem não sabe como que abre essa grade de opções pra acompanhar as opções e pra conseguir operar com elas, você clica aqui em acompanhamento no Home Broker da sua corretora. O meu é a corretora Rico, eu já tenho um vídeo de como criar conta em corretora, se você quiser eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, ou aqui em cima, não sei, e você clica aqui em acompanhamento e clica em grade de opções. Depois que você abre, já tá ali o ativo como vale, mas você poderia mudar, você poderia colocar qualquer ativo que você quiser, alguns não tem opções, mas o ativo que tem opção você poderia colocar ali. Como a gente quer, ela só tá mostrando aqui pra gente sete opções, a gente quer ampliar essa visão, a gente quer ver opções mais longas, com strike mais longe do preço que tá acotado agora a Vale. A gente clica aqui, ó, em número de opções, a gente aumenta bem pra ter várias opções. Aqui a gente já consegue ter acesso, ó, tem que aumentar mais, tá pra 14. Aqui a gente já tem as opções que a gente vai tá querendo. Aqui a gente clica no tipo de compra ou venda, a gente vai tá vendendo uma opção de venda, então a gente vai ser obrigado a comprar o ativo na data de vencimento, e eu acredito que a Vale não chegue, não caia pra baixo de R$57,15. Ela já tá descontada na linha de ferro, já tá descontada há um bom tempo, já tá chegando na mínima dela, eu não acho que ela passe desse preço. Bom, então depois que você escolhe a sua opção, você pode ver o volume financeiro da opção, você pode ver quanto que as pessoas estão negociando pela opção e a variação dela hoje. Então o que você vai fazer é clicar aqui nesse sinalzinho de dinheiro pra abrir uma boleta da opção que você quer. Aqui no meu caso que eu já mostrei e exemplifiquei pra vocês, foi com essa opção de strike a R$57,15 e o ticker dela aqui U640. O que que o U significa? O U significa vencimento no mês 9, então é M, N, O, B, Q, R, S, T, U, mês 9 de vencimento. Pras opções de compra, elas começam na ordem alfabética de A, B, C, D e vai até o mês. Como é a opção de venda, a gente começa a contar a partir do M. E esse 604 só é um ativo que pode variar de número, não importa muito. Então a gente clica aqui na boletinha, a gente clica aqui na grade de venda, a gente, aqui ó, cada 100 lotes que eu vendo de opção dessa opção da Vale, eu ganho R$40. Eu vou estar aumentando aqui essa quantidade, então quanto mais eu aumento, mais eu vou ganhar. Eu vou aumentar essa quantidade pra R$3.000. Esse aqui é um negócio que você não precisa ter o dinheiro em carteira pra fazer a operação, então se a Vale baixar de R$57.15 na data de vencimento, eu vou ter que comprar 3.000 ações da Vale, eu não tenho esse dinheiro em carteira, porém se isso acontecer, ela chegar muito perto do preço, eu faço uma rolagem e compro as opções de volta. Então aqui você, depois de colocar a quantidade, eu vou receber aqui na hora R$1.200 por estar fazendo essa operação. Se a Vale não passar pra baixo de R$57.15 até a data de vencimento, eu vou receber esses R$1.200, não vou ser obrigado a fazer nada. A gente vai clicar aqui a preço a mercado, vai digitar a assinatura eletrônica e vai clicar em vender. Então aqui ó, a quantidade é R$3.000, a mercado, hoje e Vale, né? Ok, aberto e executado. Foi executado a R$0.39, então eu recebi esse dinheiro agora por estar fazendo essa operação. Bom, então basicamente o vídeo foi esse, agora eu carrego uma obrigação de comprar as ações da Vale, comprar 3.000 ações da Vale até a data de vencimento com um strike com preço de R$57.15 por ação. Então se ela passar pra baixo desse preço, eu vou ser obrigado a comprar o ativo. A gente basicamente aposta que ela fica acima desse valor e a gente ganha essa grana. Então muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida deixe aí embaixo. Até mais!